Item 7, processo 48.500, 110, 2013, 90. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida, referente à implantação de reforços e instalações de transmissão, sob a responsabilidade da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, CEGT. Diretor relator, doutor Andra Veptoni. 7. Só abrir. Em 8 de janeiro de 2013, por meio do ofício número 2, a SRT solicitou a CEGT informações técnicas quanto a reforços nas instalações de transmissão de sua responsabilidade. Reforços esses, senhores diretores, que foram inclusos na consolidação de obras de rede básica e na consolidação de obras das demais instalações de transmissão, ambas no ciclo de 2013. E por meio da carta de 7 de fevereiro de 2013 e por meio da carta de 25 de março de 2013, a CEGT apresentou as informações demandadas. Na sequência, mediante a nota técnica 135, a SRT apresentou a análise técnica e recomendou que fosse autorizado à CEGT a implantação dos reforços apresentados na tabela 1, com o estabelecimento do respectivo valor da parcela da receita anual permitida. Então, na tabela 1, apresenta as instalações que devem ser implantadas e a respectiva RAP. Vou adiantar aqui que a história é um pouco complicada. Essas instalações, que foram identificadas no estudo de 2013, elas implicam em substituições de outras instalações que já foram autorizadas pela ANEL no momento anterior, RAP estabelecida, entretanto elas não foram edificadas. Então, essas novas instalações, além de termos que autorizar e estabelecer a RAP, vai sugerir a reforma de autorizações já emitidas pela ANEL com o RAP estabelecido. A Procuradoria da ANEL conheceu a minuta de resolução autorizativa, que estabelece as RAPs e a chancelou. Em 3 de junho de 2013, foi designado por sorteio como relator do processo ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria avistou a minuta de resolução, a qual está em condições de ser deliberada pela Diretoria. A CAGT é concessionária do serviço público, de acordo com o contrato de concessão nº 55-2001, assinado com o Poder Concedente, e nos termos do parágrafo único da linha A do artigo 3º da Lei nº 9.648, o operador nacional do sistema compete a ele propor ao Poder Concedente as ampliações das instalações de rede básica, bem como os reforços a serem considerados no planejamento da expansão do sistema. Já nos termos do artigo 6º, parágrafo 1º do Decreto nº 2.655, os reforços das instalações existentes serão de responsabilidade da concessionária, mediante autorização da ANEL. Conforme consta da consolidação de obras da rede básica, então, dos dois documentos do ciclo de 2013, visando a instalação do 2º transformador de 230 KV barra 138 de 50 MVA, autorizado pela Resolução 2.571 de 2010, será necessário realizar a adequação no setor de 230 KV na subestação Porto Alegre 10, que é de responsabilidade da CAGT, bem como a reconstrução do setor de 13.8 KV. Então, veja que precisam fazer duas reformas. Primeiro, adequar o setor de 230 KV da subestação Porto Alegre 10, e depois, a reconstrução do setor de 138 KV. Conforme esclareceu a SRT na nota técnica 135, na fase de elaboração do projeto para instalação do 2º transformador, ou seja, aquele que me referi, após a publicação da Resolução 2.571, foi constatado, que foi esse estudo de 2013, constatou que o nível de curto-circuito, que já acima do tolerável, seria então duplicado, com potenciais danos ao sistema de distribuição. Adiante das evidências do estudo realizado, seria necessário a instalação de reatores limitadores na saída de cada uma das linhas existentes em 13.8 KV. A área técnica registrou que tal instalação exigiria espaço adicional não disponível na subestação Porto Alegre 10, aí começam as complicações. Razão pela qual seria necessária a ampliação do módulo geral por meio da aquisição de terreno, sendo que a Resolução 3.867.2013 declarou de utilidade pública para desapropriação em favor da CEGT terreno contigo à subestação. Logo, a SRT observou que o setor de 230 KV deverá ser construído o barramento auxiliar, pelo qual seria conectado ao transformador existente e o novo transformador de 270 KV, ambos em arranjo simplificado, sendo que o barramento auxiliar se conectaria, utilizando a conexão atual do transformador 3, de arranjo barra dupla de quatro chaves. E esse transformador 3 teria, então, que ser reposicionado no pátio, sendo necessária a reconstrução das bases, bacias coletoras, entre outros. A SRT destacou que seria ainda necessária a reconstrução do setor de 13.8 KV da subestação Porto Alegre 10, haja vista a superação da capacidade de corrente dos equipamentos existentes, e isso implicaria na instalação de oito novos alimentadores e de nova conexão para o transformador 3 existente e da conexão do novo transformador 230 KV 13.8, que seria o transformador 5. A área advertiu que a reconstrução exigiria a implantação de dois bancos de capacitores, de 3,6 MVAR, e não mais o banco único, que estava autorizado e vai precisar ser reformado. De 7,2 MVAR, que está autorizado pela resolução de 2010, é de número 3.519, e que ainda não foi implantado. Logo, a SRT esclareceu que os reforços e análises se sobreporiam e, portanto, deveriam ser compatibilizados com cinco outras resoluções, era o que eu falava no início, que prevêm obras na subestação Porto Alegre 10, sendo que agora, com essa mudança de concepção, vamos privilegiar o novo projeto e reformar o anterior, que não foi construído ainda. Então, é apenas fazer ajuste nas resoluções autorizativas que autorizaram sua implantação, estabelecendo o dato e estabelecendo o RAP. Passo para o parágrafo 14. Na abordagem econômica e financeira, a SRT observou que foram aplicados sobre os valores de investimento, os fatores redutores relativo ao regime especial de incentivos, ou REIT, ou seja, na hora de estabelecer a nova RAP, e destacou ainda que a área técnica, que conforme o contrato de concessão 55, no cálculo da RAP, não foi incluso nenhum valor para cobertura de despesa com o PIS, PASF e COFINS, haja vista que tais tributos são repassados por fora pelo Operador Nacional do Sistema quando da emissão do aviso de crédito e débito. Dessa forma, considerando que a SRT atestou tanto a necessidade da instalação dos reforços quanto a observância dos dispositivos legais e regulamentares relativos ao cálculo da RAP, entende-se que sua recomendação merece ser acolhida. A partir de tais argumentos, considerando o que consta do processo 48.500.000.110.203.190, voto pela emissão de resolução autorizativa, como a minuta anexa, a fim de autorizar a Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, CEGT, a implantar os reforços na instalação de transmissão sob sua responsabilidade, estabelecer o correspondente valor da RAP e promover as alterações devidas na resolução 1814 de 2009, 2040 de 2009, 2376 de 2010, 2571 de 2010 e também na resolução autorizativa 3159 de 2011. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator, proclamo que a diretoria decidiu, pela emissão de resolução autorizativa, a fim de autorizar a CEGT a implantar os reforços na instalação de transmissão sob sua responsabilidade, estabelecendo a correspondente RAP, bem como promover as alterações nas diversas resoluções mencionadas pelo relator. O que é o relator? O que é o relator? O que é o relator? Obrigado.